Fala galera, aqui é o Marcio, trazendo mais um Speed Draw pra vocês Dessa vez aí, trazendo uma capa de uma revista, né? Uma revista aí da DC Que é... DC vs Vampiro Eles fizeram uma história bem bacana aí, bem legal Onde estão misturando os personagens aí da DC Com os Vampiros, né? E alguns heróis, como vocês podem ver aí na capa Também se transformaram em Vampiro, né? Então eles estão combatendo herói com herói Tá bem bacana o episódio, né? Isso aí é uma HQ muito legal, vale a pena ler Pra quem gosta aí de temas sombrios, né? E de super-heróis, né? É bem legal Então, eu simplesmente fiz aquela cobertura mesmo da capa, né? Eu não queria trazer aqueles créditos, aquelas coisas a mais Mas eu queria só trazer o desenho em si Criei a Lineart, eu criei mesmo lá no Adobe Photoshop Depois joguei lá no Adobe Illustrator Pra poder vetorizar a Lineart E dar uma corrigida E algumas imperfeições Que fica, né? Quando a gente passa um pincel aí Criando uma Lineart de alguma figura, né? Às vezes você treme a mão, coisa do tipo E vetorizando ele tira essas imperfeições Fica bem bacana E a partir daí eu trouxe novamente pro Adobe Photoshop E fiz a pintura digital E se vocês se interessarem Em saber aí como é que faz aí Pra adquirir essa HQ É só acessar o site, né? O link tá aí na descrição do vídeo E se você estiver vendo aí Pelo meu site É só clicar nesse botão aí Acessar agora Que vocês terão acesso direto Ao Ao site Oficial Onde você consegue aí Uma livraria online bem bacana Que você consegue adquirir Essa HQ Com um precinho bem acessível Tá legal? Galera, deixa o seu like Compartilha pra me dar uma força Um forte abraço a todos E valeu!